Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui direto do Teatro Glaucio Rocha para a cerimônia do lançamento do Festival Universitário da Canção. O festival começou em 1987. A última edição foi em 2014. Esta é a 23ª edição em comemoração aos 50 anos do Teatro Glaucio Rocha. Espero que você aproveite. Muito obrigada por sua presença. Eu passo a palavra agora para o André Luiz, chefe de cerimônia. Obrigado. Bom dia a todos. Nossas autoridades presentes, nossos professores, diretores, pró-reitores, a comunidade universitária a que se faz presente. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome do reitor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Augusto Santurini, e do presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda Castelo, damos início neste momento à sonidade de lançamento do Festival Universitário da Canção, edição comemorativa dos 50 anos do nosso Teatro Glaucio Rocha. O Festival Universitário sempre teve o objetivo de estimular a criação de novas formas de expressão musical, integrar a comunidade estudantil e revelar novos talentos no estado de Mato Grosso do Sul. O Festival Universitário da Canção hoje é coordenado pela Diretoria de Cultura e Esporte, da Pró-reitoria de Extensão Cultura e Esporte. O nosso teatro, que hoje completa 50 anos, já foi palco de grandes apresentações culturais e artísticas para o estado de Mato Grosso do Sul. E foi inaugurado em 1971, e nomeado a partir de uma homenagem póstuma à atriz campograndense Glaucio Rocha, que faleceu no mesmo ano. Convido a todos, neste momento, para assistirem à apresentação do vídeo. Música Música Olha, o Festival Universitário da Canção, UF, é de extrema importância para a nossa música e para o nosso fomento cultural. Em suas 22 edições, ele conseguiu atingir o grande objetivo que era a união entre técnicos e docentes e universitários. Era um espaço de troca, onde a gente encontrava muitos amigos. Era um espaço de desfile de ideias, de críticas sociais incríveis. Esse palco do Teatro Mato Grosso Rocha e os seus festivais evocam sempre lindas e excelentes recordações. Música É rememorar aquela plateia lotada de gente, cada um torcendo para a sua música, para a sua canção, para o seu amigo, para o seu artista. Música Esse festival tão bacana, que eu acompanho desde o começo. E já vi tanto, tanto artista legal sair desse festival, começar por aí. Muitos deles que passaram pelo festival, como André Stable, Gabriel Sater, Marina Peralta, Maria Alice, se tornaram profissionais depois. Música A história dos festivais está amalgamada, a própria história da cultura e da arte brasileiras. Desde os anos 60, com os festivais na televisão, até os dias de hoje, os festivais revelam-se um verdadeiro celeiro de grandes artistas, revelador de grandes talentos para a literatura e para a música nacional. Então, além de ser uma janela importantíssima, é também, para mim, é importante esse traço histórico, no sentido do festival manter uma tradição nossa, que vem aí desde a década de 60, com os festivais estudantis da professora Valorinha Sarrosa, e depois com os festivais da TV Morena, Fessu e Festão. Então, o FUC mantém essa tradição, que é tão importante para o fomento de novos compositores da nossa música. Dentro do meu Pantanal Oh, Pantanal É interessante a gente colocar a importância da instituição, da importância da Universidade Federal, na cultura, suba com vocês. Traz cultura, traz integração, não só para a comunidade interna, mas externa também. E vale ressaltar também a participação de acadêmicos do curso de música da UFMS, que é de grande importância e relevância para esses acadêmicos. Participei de vários festivais universitários, participei do coral da UFMS também, a gente participou de algumas edições e fomos campeões na edição do ano 2000. Então, esse festival, para mim, é muito significativo. Tocar no Glaucio Rocha, cantar lá, foi uma coisa muito especial. Esse projeto foi, para mim, um dos mais importantes. E eu fico muito, muito feliz em saber que ele vai ter uma retomada. Parabenizar a Universidade por dar continuidade a um projeto tão importante como o Festival Universitário da Canção. Parabéns pelo festival, ele não acabe nunca. Então, eu desejo vida longa ao FUC e que venham aí muitas edições do festival. Parabéns pelo festival, ele não acabe nunca. Queremos aqui agradecer a toda a equipe da TV UFMS, que trabalhou na produção deste vídeo. Parabéns e muito obrigado. Convido, neste momento, para subir ao palco e compor o dispositivo das autoridades, o professor Marcelo Augusto Santos Turini, reitor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, acompanhado da vice-reitora, a professora Camila Celeste Brandão Ferreira Itovo. Convidamos também a diretora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, professora Elaine Cassiano. A professora Elaine será empossada como presidente do CRI-MS, reitora do Instituto Federal. Também convidamos o pro-reitor de extensão Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes Pereira. Eduardo Romero, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, representando aqui o governo do estado de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Alzambuja. Sr. Ricardo Neves, gerente de programas da TV Morena, representando o Sr. Nicodemus Filho, Nicomedes Filho, diretor-geral da Rede Sul-Mato Grossense de Comunicação. Convidamos também o professor Gustavo Rodrigues Penha, diretor da FAO, que é a nossa Faculdade de Artes, Letras e Comunicação. Aqui também ao palco, a Sra. Delas Nieve, d'Áspite, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Queremos convidar aqui Eduardo Escrivano, chefe da Secretaria de Cultura e Esporte da nossa Pró-Reitoria, de Extensão Cultura e Esporte. João Batista de Santana, diretor de Cultura e Esporte da nossa Pró-Reitoria. Convidar também a Sra. Marineide Servigne. Marineide foi uma das pessoas que coordenaram por muito tempo aqui o nosso festival. O nosso presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda Castelo, está presente. Em nome do nosso reitor, queremos aqui agradecer a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo canal da TV UFMS no YouTube. E que estamos aqui respeitando todas as recomendações do Ministério da Saúde e do nosso plano de biossegurança em virtude da Covid-19. Faço a palavra nesse momento para fazer uso da palavra o nosso Pró-Reitor de Extensão Cultura e Esporte, o professor Marcelo Fernandes Pereira. Nosso querido reitor, professor Marcelo Turini, em nome de quem cumprimento todos os meus colegas aqui presentes, muito bom dia. Essa manhã, para mim, é muito especial, muito especial, porque nós conseguimos dar um novo sopro a um projeto que foi muito relevante para a cultura do Estado e, sobretudo, para a minha área, que é a música. Então, antes de qualquer... Hoje nós temos também 50 anos do Teatro Glossos e Rochas sendo celebrados neste momento e temos a alegria de ter novos parceiros, o que é muito importante. Então, antes de qualquer coisa, eu queria ressaltar aqui a importância de um gestor que olha para a gestão e olha para as artes, o que é bem raro. Então, Turini, obrigado pelo apoio. Nós só estamos aqui porque, num primeiro momento, o Turini falou, não, toca o pau, toca o barco lá. Então, eu falei, putz, mas sério, pandemia? Não, vai, vai. Então, assim, obrigado, Turini, por todo o apoio para a cultura e para as artes nessa universidade. E aqui cabe também o agradecimento ao nosso Eduardo Romero, que recebeu prontamente, nunca disse nenhum senão. Fui lá no meio de uma reunião, eu confesso, ele está no meio de uma reunião online, fui lá, desliguei a reunião por 20 minutos, falei com ele e saí. Ele falou, não, vai acontecer. E estamos aqui. Então, obrigado, Eduardo, pela sensibilidade aí. Sempre foi nosso apoiador da cultura. Também gostaria de ressaltar a nossa parceria com a TV Morena, muito importante para divulgar o evento, para que o evento tenha o alcance que deva ter. Então, dito isso, eu acho que é um novo festival da canção. Mas antes de ir para o novo festival, eu queria nominar aqui também minha querida Marineide Servigne. Marineide dirigiu esse teatro por muitos anos. Eu me lembro aqui de vir pedir, Marineide, posso gravar, posso tocar, vamos ensaiar. E a Marineide sempre, sim, apoiando as artes aí. Fez muito pelas artes em duas décadas, mais de duas décadas de gestão. Parabéns, Marineide, obrigado. Lembrando que esse festival começou pelas mãos da professora saudosa Glorinha Sarrosa, nossa coordenadora de cultura, sempre lembrada pelos grandes festivais. Isso aqui é mais uma, digamos, uma criação daquela mente fervilhante, que era a mente da Glorinha. Mas eu sei que a Marineide sempre foi a pessoa responsável, desde o início. Depois ela sumiu mesmo com o Inhas e Dentes. Eu fui jurado muitas vezes do festival, depois acompanhei alunos se inscrevendo no festival. Então, uma alegria. E obrigado, Marineide, por manter essa chama. Estamos aqui agora. A Marineide está aposentada, cumpriu a meta que todos têm de aposentadoria assim, feliz e tudo. Bom, agora, sobre o FUC novo, esse FUC que começa hoje, é importante dizer que nós mantivemos a categoria de canção popular, a canção de bandas, a canção que envolve, pode ser sertaneja, pode ser pop rock, pode ser samba, está aberta. e ela é pensada para os nossos músicos, compositores do Estado. Mas, inclusive, Delas Nieves está aqui. Nós tivemos uma ideia inovadora. Esse ano, meu reitor adora inovação e realmente a inovação aconteceu aqui. Nós pensamos em uma outra categoria na qual alunos, professores ou egressos de música que tiveram feito uma gradação em música ou uma formação técnica em música, do Brasil inteiro pudessem se inscrever desde que com poesia escrita por poetas aqui do Estado. Então, a ideia é que... Obrigado. A ideia é que a gente possa circular a nossa poesia de grande qualidade. Às vezes, a gente fica lá para o Nordeste e eles nem sabem direito, é Mato Grosso, fica Mato Grosso, não é Mato Grosso, meu filho. Então, assim, a nossa poesia vai circular agora. Nós vamos colocar no site, eu estou contatando todas as academias, já está, o ofício está feito, sai hoje. Todas as academias vão poder disponibilizar aqueles poetas que assim desejarem as poesias para os compositores poderem, então, baixar. Vai ter uma página só para isso, que é a página do festival. Falando mais tecnicamente, vamos ter uma página do festival, o edital sai no começo da semana que vem e a inscrição para a canção popular é um áudio que pode ser gravado até em celular. Ah, eu quero fazer estúdio. Tudo bem, mas se você não tiver condições, nós não vamos considerar a qualidade do áudio para a primeira escolha das músicas. É, de fato, a qualidade da letra e da música, não do áudio. E aí, a gente vai ter uma seleção e vai ter o show aqui, para as finalistas. E para a música clássica, essa canção de câmara com poetas aqui do Brasil inteiro, manda uma partitura em PDF. Dito isso, bom festival a todos. Muito obrigado, professor Elane, pela presença. Fica aqui um agradecimento especial à minha equipe que correu e para a GECOM que correu duas semanas em um dia, mas estamos aqui, não é? Obrigado, bom festival. convidamos neste momento para fazer uso da palavra a senhora Delasnieve Daspete, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Isso porque o reitor falou para mim, você só vai me acompanhar. Obrigada. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Quando o Marcelo falou que este foi o festival que a Glorinha começou, que ano foi? Você lembra, Marcelo? Não, foi antes. Era um outro festival. Eu participei do segundo com a letra e aquela moça que é médica que canta com o Grupo Acaba, ela fez a parte musical. Puxa vida, a história retorna e nos faz felizes e nos faz, na verdade, quando a gente começa a fazer parte da história, porque realmente envelheceu. Enfim, é assim. Muito obrigada, reitor. Muito obrigada, professor Marcelo, por vocês reativarem este momento. É importante demais que os poetas possam trazer as suas poesias e que elas possam ser musicadas por estudantes de música, por maestros, por compositores, e nós teremos assim a nossa poesia transformada em melodia e cingrando outros mares. Sim, é verdade que quando se fala em Mato Grosso, a Antonte, eu tomei posse na Academia Ludivinesse, que é a Academia de Letras do Maranhão, como representante de Mato Grosso do Sul. E, na hora, a pessoa disse de Mato Grosso. É importante, então, que a gente fale do nosso Estado. E eu tive, constrangida, eu tive que fazer a correção. Eu sou de Mato Grosso do Sul. É muito importante que a gente faça essa colocação sempre. Já que temos o mesmo nome, que se coloque sempre o sufixo sul, mostrando quem somos e por que somos Mato Grosso do Sul. e nós somos Mato Grosso do Sul por causa dessa grandiosidade que a gente está vendo. E nós parabenizamos a todos por isso. Agradecemos a quem nos assiste e muito obrigada pela oportunidade de manifestar pelo meu nome e em nome da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, que é hoje um celeiro de grandes poetas, de grandes escritoras. Agradecida. Convidamos para também fazer o uso da palavra a professora Elaine Cassiano, reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. A professora Elaine estará sendo impulsada também como presidente do Conselho de Reitores, o CRI-MS. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer em nome do magnífico reitor Marcelo Turini e a nossa magnífica vice-reitora Camila. Bom, para mim é uma honra estar aqui neste momento iniciando esse festival maravilhoso. Nós do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul estamos aqui a nossa equipe para poder aprender com vocês. Nós temos na nossa formação já no nosso DNA a parte de arte e cultura também, não só ciência e tecnologia. Nós colocamos os nossos estudantes para o mundo do trabalho com uma formação humanista e é isso que nós viemos buscar aqui hoje. Como bem falado anteriormente, nós somos relativamente novos aqui no Mato Grosso do Sul quase 12 anos e estamos junto com vocês e a parceria da UFMS sempre. e gostaria muito de lançar uma inovação para o nosso magnífico reitor. Nós temos muitos estudantes talentosos no ensino técnico. Nós temos hoje quase 10 mil matrículas Turini do ensino técnico presencial e em torno de 20 mil matrículas à distância e nós gostaríamos de pensar algo em comum também. As duas instituições já temos parcerias em outras áreas e por que não na arte e na cultura? Eu seria imensamente grata como já sou pela UFMS. E gostaria de frisar aqui sem pretensão mas registrar para vocês o apoio que a UFMS tem dado para o IFMS. Nós somos uma instituição pública gratuita e um ensino de qualidade tão quanto a UFMS. Então eu gostaria de registrar o meu agradecimento pela parceria dessa instituição e em outras parcerias dentro da arte e cultura que é algo que me chama muita atenção e nós gostaríamos de desenvolver também. então para a gente é um imenso prazer estar aqui hoje não só eu quanto o Danilo meu pró-reitor de extensão a Sinara também que faz parte da nossa instituição para poder aprender Turini. Agradeço imensamente essa oportunidade. Muitíssimo obrigada e um bom evento a todos. convidamos para fazer outra palavra o professor Gustavo Rodrigues Penha diretor da nossa faculdade de artes letras e comunicação. bom gente bom dia a todos bom dia professor Turini em nome de quem cumprimento todos os colegas para mim é muita alegria participar também desse momento eu sou professor justamente de composição musical minha formação é composição musical então arranjo e criação musical me divirto adoro essa aula é uma relação muito próxima com os alunos e queria dizer que a música é um campo de inovação incrível também então aqui vai ser um momento para a gente sentir isso essas novas maneiras de sentir novas maneiras de escutar e espero que seja um ótimo festival para todos parabéns Mato Grosso do Sul e vida longa ao festival obrigado convidamos para também fazer uso da palavra o senhor Ricardo Neves gerente de programas da TV Morena neste ato representando o senhor Nicolméides Filho diretor geral da rede Mato Grosso de comunicação obrigado me corrija se eu tiver errado mas quando a gente fala em 30 mil alunos entre os presenciais e AD a gente fica imaginando quantas pessoas desse meio vão sair para todas as áreas da nossa cidade do nosso estado quantas pessoas importantes vão estar nesse meio e quando a gente tem a cultura envolvida quantos artistas quantas vidas serão mudadas a partir de uma universidade tão importante como a UFMS eu fiz uma colinha aqui para não esquecer nada a premissa da TV Morena é a responsabilidade social e firmar essa parceria em um projeto tão importante como é a FUC como é o FUC tanto para os acadêmicos professores quanto para as famílias que de uma forma ou de outra elas são envolvidas nesse mundo musical para nós é uma honra como sabem o meu Mato Grosso do Sul é um programa da TV Morena que busca fomentar e divulgar a cultura de nosso estado além de entreter a população e quero dizer que o FUC acaba contribuindo e muito com o programa e com a formação dos talentos daqui ao final teremos uma participação especial dos vencedores no programa e pretendemos divulgar a contenda o festival para todo o estado do Mato Grosso do Sul e é com muita satisfação que teremos a comunicação como contribuição da TV Morena para o FUC 2021 a gente acredita muito na cultura não é à toa que a gente tem o programa meu Mato Grosso do Sul como um programa reconhecido como é um grande fomento para a cultura do estado a gente busca divulgar e a gente sempre fala com a equipe que assim como vocês tem com a universidade a gente tem com a TV e com o programa com toda essa responsabilidade social que ele não pode existir sem fazer a diferença na vida das pessoas sem mudar a vida de alguém sem motivar alguém a crescer a desenvolver e a estudar a Globo esse ano ela está forte na comunicação e a TV Morena nessa questão de educação porque o quanto ficamos defasados nesses dois últimos anos o quanto a gente precisa agora correr atrás buscar melhorar a questão da educação nessa base que é tão importante para a hora que chegar aqui na universidade chegar calçado chegar com uma base bem sólida então acho que o FUC ele vem além de fomentar a música ele vem também para contribuir nessa como disse o Marcelo nesse novo novo normal nesse esse novo FUC então a gente acredita que vai ser um sucesso contem com a gente para toda essa comunicação e um bom festival a todos e vai ser um sucesso para todos nós abraço obrigado obrigado convidamos para fazer uso da palavra o senhor Eduardo Romero secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul neste ato representando o senhor Reinaldo Azambuja governador do Estado de Mato Grosso do Sul bom dia a todas e todos aos que aqui acompanham presencialmente e aqueles que acompanham virtualmente através dessa transmissão primeiro dizer que em nome do governo do Estado de Mato Grosso do Sul nosso governador Reinaldo Azambuja esse é um momento histórico e muito emocionante professor Torini nosso magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul qual eu faço os cumprimentos em seu nome a todo esse dispositivo maravilhoso e especial que aqui está em nome da professora Camila e esse reitor eu cumprimento todas as mulheres que compõem esse dispositivo e a nossa distinta plateia e digo que eu tive a oportunidade enquanto sumatogrossense de estar nessas cadeiras do Glaucio Rocha por diversas edições do FUC torcendo por amigos conhecendo outros talentos nunca tive habilidade para a música minha área sempre foi o teatro já estive aqui apresentando também mas estive enquanto um jovem sumatogrossense sentindo as energias e as vibrações que deste teatro saíram para todo o estado quando hoje pude ver aqui dentro dos depoimentos no vídeo de lançamento Marcelo Maurício pessoas que eu convivi e sei o quanto participar do festival universitário da canção foi revelador para os seus talentos para os seus dons e para as suas profissões hoje nós temos muitas pessoas pessoas que pisaram nesse palco na condição de um estudante buscando espaço para cantar as suas ideias e os seus sonhos para o mundo através da música dos arranjos através de um festival e muitos desses se tornaram profissionais muitos desses hoje vivem como musicistas como músicos como instrumentistas outros não seguiram a profissão especificamente mas seguiram com a marca que o evento deixou e para o governo do estado quando nós fomos procurados através da secretaria de cidadania e cultura da fundação de cultura de Mato Grosso do Sul nosso secretário da SESIC João César Mato Grosso nosso diretor-presidente da fundação de cultura Gustavo Cegonha nós não tivemos dúvidas nenhuma por determinação do governador de que teríamos que estar presentes apoiando incentivando e retomando esse festival não só pelo histórico são 23 edições de um festival emblemático são 50 anos de um espaço cultural um equipamento cultural que muito transformou as nossas identidades e as nossas cidadanias dentro do Mato Grosso do Sul nós não poderíamos estar de fora dessa festa hoje poder lançar aqui em conjunto esse festival neste novo formato num momento tão histórico que nós estamos vivenciando da pandemia onde todas as pesquisas revelaram que o que mais ajudou a salvar as nossas mentes e as nossas vidas foram as manifestações culturais foram os produtos culturais que mais foram consumidos neste período de pandemia para as pessoas manterem a sua saúde mental nunca se assistiu tantos filmes se viram tantos clipes e se consumiram tantos produtos culturais como neste período da pandemia um sinal e um termômetro mostrando que a arte e a cultura ela é realmente o alimento da alma e ela é realmente o que nos mantém em equilíbrio em uma sociedade com tantas dinâmicas e tantos problemas o festival volta híbrido talvez a gente não vai ter a mesma energia e emoção dessa casa lotada o teto quase caindo com as vibrações mas nós teremos as vibrações ecoando através desse formato digital através da energia que esse palco vai ecoar com aqueles que forem selecionados para que estarem e em parceria com a TV Morena e aí quero aqui Cacá dizer da importância que os meios de comunicação tem nessas ações porque quando a gente canta as nossas afinidades a gente canta os nossos talentos nós não cantamos para nós nós cantamos para o mundo e quando a gente canta para o mundo nós não cantamos na figura do exibicionismo nós cantamos na figura do tocar sensibilizar e motivar e a parceria que a TV Morena está propiciando ao oportunizar mais visibilidade a esse festival que é tão importante ela é sem sombra de dúvidas o compromisso e a responsabilidade social dos meios de comunicação então em nome do governo do estado parabenizo ao FMS por retomar e ter a coragem de fazer esse festival acontecer num momento tão necessário tão ímpar e tão indispensável vida longa à arte à cultura vida longa ao festival vida longa ao nosso Glaucio Rocha esse palco que é palco de cultura e de cidadania sumatogrossense muito obrigado convido neste momento para juntos fazerem uso da palavra o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul professor Marcelo Augusto Santurini acompanhado da nossa vice-reitora professora Camila Celeste Brandão Ferreira Itaú bom dia quero cumprimentar em nome da magnífica reitora Elaine todas as autoridades presentes nesse dispositivo de maneira muito especial cumprimentar os que nos acompanham pela transmissão da TV UFMS e dizer que é um momento de muita emoção nós UFMS somos guardiões de vários tesouros de Mato Grosso do Sul e um desses tesouros é onde estamos aqui o Teatro Glaucio Rocha com 50 anos de história de vida de coragem de artes de cultura e de crescimento para o estado de Mato Grosso do Sul e com em honra a toda essa trajetória em memória a todos que passaram e aqueles que virão é uma grande alegria a gente retomar o FUC com o apoio dos parceiros obrigada aí de Las Nieves obrigada ao governo do estado obrigada a TV Morena no sentido da gente poder atender a missão a missão da UFMS de todas as instituições de ensino é para além da formação técnica é a formação cidadã integral humana que se baseia no fomento das artes e da cultura nenhum ser humano é completo se ele não tem acesso às artes e à cultura e parabéns aí a PROES professor Marcelo e toda a equipe em nome de quem cumprimento aqui toda a equipe da UFMS em cada pasta porque todos somos responsáveis por mais essa realização parabéns Glauci Rocha vivo o FUC e teremos aí em breve um grande movimento inicia um grande movimento entre os jovens universitários que vai movimentar o nosso estado e a formação muito obrigada bom dia bom dia bom dia nossos colegas que estão aqui presentes bom dia para os nossos universitários e comunidade que estão nos assistindo pelo canal da TV UFMS eu estou muito emocionado estou muito feliz como professor como educador como cidadão brasileiro como reitor da nossa Universidade Federal de Mato Cruz do Sul que é um patrimônio do Mato Cruz do Sul patrimônio do Brasil como a Camila falou a gente tem algumas são uns guardiões de muitas joias o nosso hino fala em joia do Mato Cruz do Sul então assim nós temos uma missão imensa com a formação da nossa identidade de Mato Cruz do Sul então quero agradecer esse vídeo maravilhoso feito pela Proreitoria de Extensão Cultura e Esporte feito aí na liderança do professor Marcelo Fernandes com sua equipe que está aqui junto no palco o Joãozinho e também o Dudu e todos os colegas da Proeste obrigado por essa conexão junto com a nossa agência de comunicação a AGCOM liderado pela nossa diretora Rose de produzir um vídeo belíssimo de um vídeo que traz traz grandes talentos gostei muito de uma fala de um colega que falou assim que esse o FUC é um grande palco de desfile de talentos de desfile de ideias de desfile essa juventude que vê a música que vê a arte cultura como sendo uma oportunidade de expressar os seus sonhos sonhos de todos nós sonhos dos professores sonhos dos nossos técnicos sonhos dos nossos brasileiros sonhos dos universitários então quero parabenizar todo esse time que desde 2017 assumimos a reitoria em 2016 em novembro e nós já tínhamos um sonho de recuperar de retomar de reviver o FUC mas todos os anos a gente acaba de alguma forma tendo desafios imensos e a gente fala vamos fazer e acaba o ano que vem e aí esse ano foi meio que um desafio do ano passado em comemoração aos 50 anos esse equipamento maravilhoso do estádio do Mato Grosso como o próprio nosso secretário adjunto falou Eduardo Romero que é o Glauci Rocha então em comemoração a este espaço a este patrimônio do Mato Grosso Sul nós decidimos retomar o FUC o FUC e o FMS com um novo modelo modelo inovador mas que não vai perder nenhuma grandiosidade dos outros festivais universitários da canção então quero aqui agradecer a presença da Marineide que grande parceira desde o começo quando eu entrei na universidade a gente vê falar em arte e cultura em Glauci Rocha vê o coração dela palpitando então obrigado Marineide pela tua presença aqui junto conosco a nossa querida escritora parceira deslanieve tá obrigado pelas suas falas da identidade sul-mato-grossense obrigado pela tua contribuição em trazer grandes talentos e levar o nosso nome na poesia do Mato Grosso Sul o que nós queremos é que o Brasil e o mundo vejam o Mato Grosso usando as nossas poesias os nossos escritores e transformar isso em melodias como o Marcelo fala transformar isso num ritmo tá pra mostrar realmente a nossa grandiosidade do ponto de vista social humano e muita inovação quando a gente fala em FUC quando a gente fala em universidade a gente fala em tecnologia fala em inovação anualmente no estado de Mato Grosso a gente oferece em torno tô com a minha reitora do Instituto Federal de Mato Grosso professor Elaine obrigado pela sua presença aqui conosco que representa nós dois todos os nossos reitores do Conselho de Reitores do estado de Mato Grosso o CRI-MS anualmente a gente oferece em torno de 17 a quase 20 mil vagas pra entrada na universidade Eduardo Romero 20 mil vagas então se multiplicar isso por 4 ou 5 anos nós temos uma comunidade de mais ou menos 120 mil alunos nas nossas instituições de ensino superior sejam elas em cursos técnicos sejam elas em cursos de graduação de 4 ou 5 anos mas nós temos uma comunidade iluminada né muita muita emoção muitos sonhos então quero falar pra você que a gente tá muito feliz com a tua presença aqui você vai ser dia 20 agora de agosto no dia da educação superior ser nomeada empossada como presidente do nosso Conselho de Reitores ter uma mulher na frente do Conselho pra nós é de uma gratidão muito grande e sempre ela fala Turine você tem os universitários que já tem acima de 18 anos eu tenho meus meninos e meninas com 14 15 então são realidades diferentes são contextos diferentes mas eu acredito que essa trilha do conhecimento e a trilha da inovação da arte cultura tá junto conosco então quero falar pra você que este festival o FUC vai sim atender todos já todos os nossos estudantes que são universitários do nosso sistema de ensino superior do Mato Grosso do Sul então Marcelo no edital já não pode esquecer eu sei que você já tava pensando de colocar todos os nossos estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso e de outras instituições e quero falar pra vocês que FUC 2021 FUC em comemoração ao nosso espaço Glossy Rocha tá sendo construído com muito carinho e aí eu tenho quero falar pra vocês dois grandes parceiros que aceitaram esse desafio de pensar junto né além de toda a comunidade tô com nossos pro-reitores aqui nossos diretores que tão construindo esse belíssimo festival né vai ter uma apresentação aqui presencial dos finalistas vai ter prêmio então assim como o Eduardo Romero falou nós vamos conseguir lotar esse Glossy Rocha do ponto de vista do ponto de vista do número de cadeiras mas a gente vai lotar com certeza com a grandiosidade respeitando a biossegurança respeitando esse esse momento mundial da pandemia da saúde da educação então assim dois grandes parceiros primeiro obrigado aqui Eduardo Romero pela sua presença secretário adjunto da Secretaria de Cultura e Estadania do Governo do Estado do Mato Grosso Leve nosso abraço ao secretário João César tá Leve nosso abraço ao governador Reinaldo Azambuja que priorizou esse esse evento priorizou essa dedicação tua desde o começo o Marcelo falou estamos conversando com a Secretaria com a Fundação de Cultura então muito obrigado por ter aí ajudado a dar um entusiasmo maior para que a gente consiga levar o FUC para os 79 municípios do Mato Grosso do Sul eu acho que nós temos equipamentos imensos no Governo do Estado que a gente poderia utilizar para poder fazer essa conexão com esses jovens e também quero aqui agradecer a TV Morena obrigado o nosso gerente de programa da TV Morena que está aqui conosco ninguém conhece ele como Ricardo mas é o Cacá essas máscaras também elas acabam tampando um pouquinho dos nossos sorrisos então Cacá muito obrigado leve o nosso abraço um agradecimento e gratidão ao Nicomedes que é o diretor da rede Mato Grossense e também leve o nosso abraço e uma gratidão ao nosso presidente do grupo o Caio Turqueto que é um grande apoiador da educação da ciência da tecnologia da arte e cultura então quero falar para vocês que esse festival sai então desse movimento de parceria de cooperação que a pandemia exige estou falando aqui da Deslaneve que vai movimentar toda a parte dos escritores de ajudar disponibilizar e também estou falando aqui da Universidade Federal de Mato Grosso Sul junto com o nosso diretor Gustavo que está aí da Falc que temos um curso de música que vai estar na frente de todo o processo de logística do ponto de vista de avaliação dessas grandes contribuições para a arte e cultura do Mato Grosso Sul eu tenho certeza que a comunicação da TV Morena com a punjança do nosso Mato Grosso Sul do governo do estado do Mato Grosso Sul e com a habilidade das universidades junto com o CRI a gente vai conseguir provocar os nossos universitários os nossos egressos e aí também o Brasil inteiro para olhar a poesia as canções do nosso estado e fazer as melodias para deixar um legado para esse nosso Mato Grosso Sul então muito obrigado pela presença parabéns parabéns a todos que estão envolvidos vida longa né Camila estou aqui com a minha vice-reitora aqui grande parceira obrigado Camila pela força e quero falar para vocês que temos que ter vida longa a cultura vida longa esse Glaucio Rocha e vida longa ao FUC o que depender da universidade da nossa gestão estamos sempre e o ano que vem retomando de novo tá Marcelo então é anual então já que estamos retomando vamos aí fazer grandiosos eventos para o nosso Mato Grosso Sul sucesso gente obrigado pela presença de todos bem senhoras e senhores então em nome do nosso reitor professor Marcelo Turini da nossa vice-reitora professora Camila Itavo e das autoridades que se fizerem presentes aqui nessa solenidade damos por encerrado este lançamento do festival universitário da canção e também da edição comemorativa dos 50 anos do nosso teatro Glaucio Rocha a todos um bom dia e muito obrigado aplausos 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 Obrigado.